Traumatizada e com medo, essa família pede ajuda para ir embora para o estado do Pará. O casal e os quatro filhos moravam perto da casa, onde um amigo da família foi assassinado a tiros no início do mês. A família sempre conviveu com o medo no Parque Santa Cruz, região sudeste de Goiânia. Mas após o assassinato do amigo, na frente dos filhos, a vontade de ir embora aumentou. A gente quer voltar devido à violência, devido a que está muito perigoso. A gente não tem ninguém aqui, é só eu, meus filhos, meu esposo. E a gente não está mais conseguindo viver em Goiânia. Goiânia ficou muito perigoso. A gente já tinha medo de morar aqui, né? Porque a gente já vê que era perigoso, só que o que aconteceu com o amigo da gente, a gente ficou com mais medo. Muito medo, porque a gente nem esperava uma coisa dessa, entendeu? Quando a pessoa vê o pessoal lá no mundo, está no mundo lá, a gente, qualquer outra, está esperando uma coisa acontecer. Porque a pessoa está procurando. Agora, igual a ele, a gente não esperava. O medo dessa e de outras famílias que vivem no Parque Santa Cruz, se deve à ação de traficantes de drogas que estão assustando os moradores. Essas imagens não são cenas de um filme de violência, é vida real. E foram gravadas durante uma das ações de criminosos no Parque Santa Cruz. Nessa ação, um trabalhador de 37 anos foi executado na frente dos filhos pequenos. Os criminosos entraram na casa procurando por traficantes rivais. Com medo, o morador se trancou no quarto com os filhos. Veja que apesar do homem dizer ser de família, os bandidos chutaram e abriram a porta. No vídeo, a vítima aparece sem camisa e em seguida se ouve o barulho de tiro. O homem morto nessa ação foi o ajudante de pedreiro José Orlando Mendes, de 37 anos. Natural do Pará, ele morava em Goiânia há 10 anos. E além de trabalhar na construção civil, ele ainda catava latinhas nas ruas para complementar a renda da família. O José Orlando foi mais uma vítima dessa guerra travada entre traficantes aqui no Parque Santa Cruz. Ele não tinha nenhuma ligação com o crime. Inclusive, trabalhava e morava aqui num barracão que fica nos fundos aqui desse local. Só que os bandidos passaram aqui atirando em rivais, ligados a outra facção criminosa. Só que como os criminosos entraram, aqui o portão estava aberto, os criminosos entraram e os rivais entraram atrás atirando. Aqui dá pra gente ver um buraco de tiro. Eles atiraram aqui, o portão estava aberto, eles entraram. Inclusive, foram até o barracão onde o José Orlando morava com a família e começou a atirar. O José Orlando chegou a dizer que era de família, não tinha envolvimento com o crime e mesmo assim ele foi executado na frente dos filhos. O ataque teria sido praticado por dissidentes de uma facção criminosa que estavam sendo monitorados pela polícia. É um grupo dissidente de uma facção, estava preso, teve algum desentendimento em algum momento dentro do sistema prisional e ao sair, ao vir para a rua, ao progredir em sua pena, ao invés de aproveitar a sua oportunidade para voltar a estudar, trabalhar, seguir com a vida, ressocializar, não. Continuou indo no entanto criminoso e vieram tentar uma espécie de vingança ou dar algum tipo de aviso a essa facção rival. E nesse caso aí, muito triste, né, porque eles acabaram vitimando aí um trabalhador, um cidadão que estava ali no local, é errado para ele naquele momento, né, e acabou sendo vítima dessa guerra onde não haverá jamais vitoriosos. Situações de crimes bárbaros sem nenhum tipo de motivação. Logo após atirar e matar o ajudante de pedreiro, José Orlando, os criminosos saíram atirando pelo bairro. Deram tiros na direção da distribuidora de bebidas, onde tinham alguns clientes, mas por sorte, ninguém ficou ferido. Dentro do carro, eles exibiram armas e ainda gravaram vídeos. Na saída do Parque Santa Cruz, os criminosos abriram a porta do carro e atiraram na direção de uma loja de móveis, onde alguns pedreiros trabalhavam na reforma do prédio. Mais uma vez, inocentes sendo atacados por criminosos. Tudo foi registrado pelo celular. Os crimes são filmados para prestar conta aos líderes das facções que determinam os ataques. O pedreiro foi atingido pelos tiros, mas sobreviveu ao ataque. Crimes, assim, fazem parte da rotina de quem mora no Parque Santa Cruz, em Goiânia. O bairro surgiu nos anos 70, no local onde era um lixão. São mais de 40 ruas e vielas estreitas. As casas foram construídas, quase todas, uma ao lado da outra. E algumas vielas não têm saída. Por todos os lados, o que se vê são pichações co-iniciais de facções criminosas e torcidas organizadas. A polícia nega que os bandidos impõem as regras do bairro, mas até as crianças já sabem como funciona o poder do tráfico de drogas. Nós estamos com muito medo, muito, muito, muito medo daqui. Aqui se tornou um lugar muito perigoso agora. E vocês, até para a escola está difícil de ir? Sim, na minha escola todo mundo está com medo de ir para a escola, porque todo mundo está vendo. Todo mundo está com medo, eu estou com medo de ir para a minha escola, porque a minha escola já é bem aqui mais perto. Está muito perigoso, está muito perigoso. Até meus amigos estão com medo, que nem moram aqui no setor, estão todos com medo. Circulando pelas ruas do Parque Santa Cruz, é possível ver sinais de que o crime organizado vem intimidando os moradores. Algumas mensagens chamam a atenção dos visitantes, mas fazem parte do dia a dia de quem mora aqui. Nesse muro foi escrita a palavra proibido. Embaixo, pontos de interrogação ao lado do desenho de uma arma. Em frente a esse muro fica a distribuidora, que foi vítima de ataques. Nesse outro muro, as iniciais de uma facção e a informação de que é proibido roubar no local. O medo dos moradores ficou ainda mais evidente após o ataque que deixou uma pessoa morta e outra ferida. A sequência de tiros começou na chamada Rua 11, apontada pelos moradores como a mais perigosa do setor. Essa região estaria sob domínio do tráfico de drogas. A gente tá chegando aqui na Rua 11, é uma rua, para um pouquinho aqui por gentileza, a casa do José Orlando, onde os bandidos entraram, é justamente aquela que está com o portão. Nós vamos seguir aqui. Aqui tem muitos terrenos baldios, inclusive uma casa que ficava aqui do lado, chegou a ser demolida, porque tinha virado um mocó. E aqui, o que a gente vê, são muitas marcas deixadas pelos traficantes. E quem mora aqui na região, sabe que essa rua aqui, durante a noite, funciona um verdadeiro feirão das drogas. Logo após efetuar os disparos no Parque Santa Cruz, os suspeitos gravaram esse outro vídeo, comemorando a ação criminosa. Aí o jeito que nós estamos, é aquele jeito, é o monte, capota trem. É o tanque, maluco. É o que representou, viu? É nós ali que representou. Horas depois dos ataques do Parque Santa Cruz, policiais da Rotam prenderam no setor Expansul, em Aparecida de Goiânia, quatro suspeitos de pertencerem a uma facção criminosa. Dois deles teriam participado do assassinato e da tentativa de assassinato no Parque Santa Cruz. E através das ações de inteligência dos agentes de inteligência do Comando do Policiamento da Capital, se identificou um indivíduo que esteve no local no momento do... Os suspeitos presos já tinham passagens por homicídio, tentativa de homicídio, roubo, receptação, posse de arma e tráfico de drogas. E não é de hoje que os moradores vêm sofrendo com a ação de criminosos do bairro. Nessa distribuidora, três pessoas foram assassinadas. Mais de 60 tiros foram disparados durante o ataque. Os moradores, com medo, informam por que a Rua 11 é tão frequentada pelos traficantes. Por causa da droga. Lá tem muito lote baldio. Lá a droga é ao vivo, é no meio da rua. Lá as pessoas vendem droga na rua. Então, ela é bem perigosa. É uma rua que eles ficam lá para vender droga, né? É uma ponta de droga quase lá. Onde o pessoal fica vendendo droga lá. Então, ela é muito perigosa essa rua lá. Quase na esquina da Rua 11, essa frase traduz o perigo. A frase informa, pague para entrar e reze para sair. No muro do lado, o nome de um suposto traficante e a expressão sementinha do mal, seguida pelas iniciais da facção criminosa. Esse casal, que já morou na Rua 11, conta que é comum bandidos invadirem casas e quintais para fugir da polícia ou de traficantes rivais. Os moradores afirmam que são obrigados a dar proteção aos bandidos em fuga. Sim, quando vem uma viatura, eles se escondem no hospital, nas casas alheias. Se o porto não estiver aberto, eles entram no quintal da gente. Já entraram na sua casa? Já há várias vezes. Muitas vezes. Onde eu ia achar mais fácil eles entram. Em casa, em lote, e sair correndo. Onde está mais fácil eles entram. Já entraram na casa de vocês? Muitas vezes entraram na nossa casa. Descontraram a gente estar dentro do nosso quarto. Como é que era? Tinha que se dava? A gente com bandido dentro de casa? A gente ia ficar calado, né? Eles pediam para a gente não falar nada. A polícia, jamais, a polícia via que era só gente de família, a polícia não ia invadir a casa. Porque a polícia já chegava lá, e aí, o rapaz passou aqui? A gente tinha que falar que passou. Muitas vezes está dentro do quarto da gente. Sem poder trabalhar, o casal que tem quatro filhos vive escondido dentro de casa. A mulher, que trabalhava como cuidadora de uma idosa, se emociona ao falar do medo de viver no Parque Santa Cruz. Meu Deus, sabe o tanto que a gente quer ir embora? A gente tem medo de ficar aqui. Nós temos medo, nós estamos sozinhas aqui. Agora a gente está passando por algumas dificuldades, a gente tem que sair da casa, a gente paga aluguel. Para passar o tempo, as crianças escrevem mensagens bíblicas que são colocadas na parede. A menina explica que se apegar a Deus é uma forma de enfrentar o medo imposto pelos criminosos. A gente escreve para dar esperança para as pessoas, para ajudar a gente, dar um pouquinho de esperança para elas, para elas acreditarem um pouquinho que ainda há esperança. De acordo com esse tenente da Rotam, grupo de elite da PM Goiana, as pichações das paredes e muros, e até os boatos envolvendo o toque de recolher, são formas usadas pelos criminosos para demonstrar poder. Só que segundo o militar, os traficantes que tentam estabelecer regras na região, estão sendo monitorados. Nos dois dias em que nossa equipe esteve no Parque Santa Cruz, percebemos a presença da polícia. Tanto policiais de área, quanto policiais da Rotam. Apesar dos últimos ataques, o tenente Gomes deixa um recado para os moradores do Parque Santa Cruz. Sigam sua vida com tranquilidade. Nós sabemos que a maioria absoluta das pessoas que moram aqui no Parque Santa Cruz, são trabalhadores, pessoas de bem, que lutam diariamente pela sua sobrevivência, por conquistas na vida. Esses Rotam, então a qualquer momento, saiam tranquilos pelas ruas, que a polícia militar está aí para garantir a segurança de todo mundo. Apesar da presença da polícia na região, o casal que vivia com os quatro filhos na Rua 11, onde o ajudante de pedreiro foi morto, prefere ir embora de Goiás. Desesperada e com medo dos traficantes, a família pede ajuda para voltar para o estado do Pará. Eles precisam de seis passagens para ir embora de Goiânia. Cada passagem custa 300 reais. A gente não quer mais ficar aqui. Quer que a zona está grande, a gente está aqui, vamos ser a gente aqui. E a gente não quer isso para eles, entendeu? Não está fácil, então o que puder, nos ajuda a ir embora para casa, nos ajuda a voltar para a perda da minha mãe. E a gente não quer mais ficar aqui, vamos ser a gente aqui.